A história era produzida assim com os historiadores, pelo discurso, pela análise, pela vivência da história. Mas a essência do processo, a história é a vida, é o cotidiano, são as relações, é o entendimento disso. Mostrar que a sua casa, a casa do seu vivinho, a casa é histórica, mostrar que o seu passado é inventado, reinventado, retrabalhado, isso é muito especial. Eu acho excelente, excelente. É uma maneira de fazer uma caminhada, de conhecer, é cultura, é amizade, é um grupo maravilhoso, os professores são excelentes, gosto muito.